Nesta nossa vídeo-aula de número 9, vamos tratar de alguns temas interessantes para o desenvolvimento de aplicações com Java Standard Edition, e é por isso que é chamado de Java SE e o NetBings. Aplicações desktop precisam, na maioria das vezes, de algum menu, por exemplo, para você acionar alguma função. E é graças a essas funções de menus disponíveis na maioria dos seus aplicativos, que nós acessamos as funções dos programas, em boa parte disso. Vocês podem ver no próprio NetBings, que é cheio de menus, ou os navegadores de internet, basicamente a maior parte das interfaces dos aplicativos que nós utilizamos no dia-a-dia é composta de menus. Então, como eu posso estar criando menus para as minhas aplicações desktop, usando Java SE? Nesta aula, nós vamos ver os seguintes componentes. JMenu, o JMenuItem, o JMenuBar e o JSeparator. São componentes da paleta do NetBings, que nós podemos estar utilizando para desenvolver os nossos menus. Bom, qual é então o nosso problema? Como eu consigo colocar esses menus ali no programa, para que ele tenha, pelo menos, uma seguinte aparência? Então, tenho aqui uma imagem de um aplicativo que foi desenvolvido como exemplo para essa aula, para que vocês possam ter a noção final de como vai ficar o aplicativo. E eu tenho aqui o executável dele, vou mostrar aqui a vocês. Então, a ideia é manipularmos o menu e vamos colocar aqui um componente nesse menu. Essa linha também aqui é um componente. Nessa parte de relatórios aqui, nós vamos ver esses outros componentes aqui. Vamos trabalhar com submenus, que fica bem bacana também, né? Bom, mas todos esses aqui estão chamando a mesma tela aqui no meu exemplo, tá? Você vai clicar em uma opção dessa daqui. Ele vai abrir. Você vai clicar aqui, ele vai abrir também. Todos estão abrindo o mesmo JFrame, porque a ideia é trabalharmos com o desenvolvimento do menu. Então, eu criei nesse exemplo aqui um único JFrame, e esse único JFrame é chamado a partir do menu. Como eu faço, então, para desenvolver isso aí? Vamos construir o nosso aplicativo de exemplo. Abro, então, o NetBeans e crio um novo projeto, chamado Menu em Java. Eu vou fazer o seguinte aqui, agora eu vou desativar aqui. Novo projeto, uma aplicação Java, menu Java. Vou clicar em finalizar aqui. Vamos lá. No pacote que foi criado, chamado também de menu Java, São 13 horas. Eu vou clicar aqui, com o botão direito, em cima do pacote, e vou criar um novo form JFrame. Esse aqui, essa nova classe Java, esse novo JFrame, eu vou chamá-lo de... FRM de formulário. Pode ser também, né? FRM principal. É o meu formulário principal, aonde vão ficar configurados os menus. Uma vez criado esse formulário principal, eu vou redimensioná-lo aqui só um pouquinho. E vou aqui, na paleta Swing, vou acessar aqui a opção Menu Swing. Aqui eu tenho uma barra de menus, eu vou arrastar ela, eu vou colocá-la aqui. Ela vem com essas duas opções por padrão, que você pode alterá-los clicando aqui, por exemplo, Editar Texto, né? E escrever o que você pretende. E você pode estar adicionando também, outras opções aqui no menu. Clicando também com o botão direito, e escolhendo a opção Adicionar Menu. Eu vou voltar aqui no slide para eu poder lembrar qual foi o nome do aplicativo aqui. Ah, Compras, Relatórios e Ajuda. Muito bem. O botão direito aqui na primeira opção, Editar Texto. Vou escrever a palavra Compras. Relatórios, Relatórios e, por último, Ajuda. Como é que eu faço, então, para que esse menu tenha opções? Eu vou escolher esse item aqui, para o mouse aqui em cima, que ele vai dar uma explicação para a gente. Um menu para itens de menu. Essa outra opção aqui, chamado Item de Menu, ele dá uma opção um pouco diferente. Então, eu vou selecionar essa opção Menu aqui. Vou colocá-la aqui em Relatórios. Ele vai me dar submenus. E esse Item de Menu, ele é um único item de um menu. Então, eu vou colocar ele aqui. Observe que ele fica circundado de pontilhado laranja. Então, é aí que eu solto ele. De Menu Item. Vou arrastar outro item de menu. Vou colocar ele aqui também. Logo abaixo. E um terceiro item de menu. Pois bem. Na parte de Relatórios aqui, eu vou colocar esse item de menu. Aqui em cima. Então, ele vai ficar posicionado aqui. Vou arrastar ele aqui para cima. E esse menu acaba. Que vai ter aí um submenu. Vou pegar esse item de menu. Vou colocar ele aqui. E automaticamente ele vai expandir aqui para o lado. E por último, esse outro item de menu aqui. Ótimo. Feito isso, vou colocar o último item de menu nessa opção aqui. Uma explicação rápida aqui. Esses componentes, ele tem três partes de configuração. Ele tem essa primeira aqui. Você consegue observar um quadrado laranja pequeno. Isso corresponde ao local da imagem que nós vamos estar adicionando nesse menu. Aqui, propriamente, o componente onde nós podemos alterar o nome da variável. Nós podemos alterar o nome. E aqui, o atalho de teclado que nós podemos configurar para chamar o evento que está associado a esse menu. Então, muito cuidado quando você estiver programando para que você não clique, por exemplo, aqui e peça uma função diferente. Então, tenha sempre cuidado de estar clicando aqui nessa opção do meio ao configurar o evento que vai chamar, por exemplo, um outro JFrame. Então, vamos lá. Esse primeiro item aqui, nossa, eu não me recordo, vamos ver aqui, eu vou executar ali aqui mais uma vez. Compras, produto e entrada, compras, alterar, editar texto. Compras, compras, compras. Cuidado aqui para não clicar duas vezes. E aí você está abrindo um evento ali sem querer como aconteceu comigo ali agora. O mouse está com mau contato, então ele está fazendo isso aqui toda hora. Editar texto, sair. Bom, na nossa tela tem uma linha que está separando produtos da opção sair, esse item aqui ele se chama esse separador, para que que serve separador, simplesmente para separar uma coisa da outra aí, deixa eu ver como é que ele vai se encaixar aqui, ó, tá vendo, não ficou legal né, vou desfazer então aqui, vou pegar esse separador novamente, vou colocar ele aqui, pronto, essa linha pontilhada é o nosso farol, ele vai direcionar e vai nos dizer aonde estamos colocando o componente exatamente, então ó, pronto, ficou no local correto, então vamos lá, vamos alterar o nome dessas variáveis aqui, né, para a gente não ter problemas, então eu vou chamar isso aqui de menu compras, ok, então vou observando aqui ó, no navegador que o componente de menu item agora se chama menu compras, né, essa segunda opção aqui, eu vou alterar o nome dessa variável para menu produto, essa opção aqui vai se chama menu sair, deixa eu me recordar qual é o nome dessa opção aqui, clientes, clientes e pagamentos, vou alterar aqui o texto primeiro, clientes, 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 pagamentos, receitas, essa opção aqui vai se chamar despesas e ajuda sobre, ok, eu posso vir no cliente agora, alterar o nome dessa variável, menu clientes, pagamento, não preciso configurar nada aqui, né, porque isso aqui é só um caminho para chegar até o menu receita, alterar o nome dessa variável, vai ser menu receita e por último aqui, menu menu despesas, ó, ele tá fazendo uma bobagemzinha aqui, né, alterar o nome da variável, menu receita, esse item aqui é o menu 6, menu despesas, ok, e por último, o menu sobre, ok, feito isso, temos aí as nossas configurações, diferentes, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um formulário, só para a gente já fazer os primeiros testes, um novo formulário de eFrame, para que ele seja chamado por nossas funções aí, frm, 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 frm Vou alterar somente essa propriedade da fonte dele, vou colocar uma fonte 18, por exemplo, só para ficar em destaque, nessa opção de código do formulário aqui agora, eu vou alterar a opção código para gerar centralizado e aqui é a opção disposa. Essa opção disposa é importante para que quando esse formulário for fechado, só feche apenas ele e não acabe fechando todo o nosso projeto. Ele vai ficar nessa aparência aí. Então, eu vou clicar aqui agora com o botão direito e vou configurar o evento Action, Action Performance. Então, está aqui o nome Menur Compras Action Performance. Qual o evento, como eu vou chamar isso aí? A tela que eu quero chamar é o FRM Exemplo, correto? Exemplo. Vou criar aqui uma variável, qualquer tela, que vai receber um novo objeto, que é o FRM Exemplo. Agora, eu vou dizer que a minha tela, que já foi um objeto criado, está marcada como visível, set visible, verdadeiro. Feito isso, vou copiar isso aqui, porque nós vamos utilizar ele várias, várias, várias vezes. Vou voltar aqui para o meu projeto. Para a opção produtos, eventos, Action Performance, é a mesma coisa, é o mesmo código. Vou copiar esse código aqui. Vou colar ele aqui agora. Volto para o meu projeto. A opção sair é diferente, obviamente. Action Performance. A função que eu uso para fechar esse formulário aqui, para sair do nosso programa é o System Exist. Com a opção 0. Volto aqui para o meu projeto. Vou aqui em relatório de clientes. Eventos. Action Performance. Configura aqui para o menu clientes. Me certifico de que eu não estou em lugar diferente. Ok. Eu venho aqui para pagamentos, receitas. Vou colar. Despesas. Despesas. E menu receita. Ok. E a opção sobre eventos, Action Performance. Ok. 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 Vou executar aqui o nosso projeto novamente. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar aqui esse formulário para que ele digere aqui no centro da tela essa opção. Executar aqui. Olha aí. Compras. Produtos. Sai. Relatório clientes. Pagamentos. Receita e despesa. Ajuda sobre. Vou chamar aqui a opção sobre. Chamo o nosso formulário. O relatório de clientes. Ok. Pagamentos. Receita. Pagamentos. Despesas. Compras. Produtos. E por último a opção. Sai. Fechando o formulário. Perfeito. Agora. Essa parte de design. Onde eu posso estar configurando o atalho aqui agora. É o que nós vamos ver. Eu vou clicar aqui duas vezes em cima da opção atalho. E aqui eu vou selecionar qual será o atalho que vai chamar aquele formulário. Então eu vou clicar na opção aqui. Control no meu teclado. E mais C. Não a tecla mais. Se eu pressionar Control e C aqui. Ele vai capturar. Se por acaso você digitar alguma coisa errada. Não era C. Você queira que seja outra tecla. Não tente apagar nada. Porque o que você pressionar. Ele vai capturar. Tá vendo? Eu tentei apagar aqui com o Backspace. Ele captura o Backspace. Você coloca P. Então você não consegue apagar aqui. Então você pode simplesmente colocar a combinação de teclas que você quer. Ok. Então para chamar essa opção será o Control C. Produto eu vou chamar com o Control P. Saí Control S. Ok. Relatório de clientes. Control R. Desceito. Pagamento. Receita. Control. X. Por exemplo aqui. E despesas eu vou colocar aqui Control D. E a opção sobre. Vou colocar aqui a opção Control A. Será que fecha o formulário? Vamos ver. Fechando o formulário. Quase concluído. O que eu preciso colocar agora aqui? As imagens. Uma dica para vocês aqui é o seguinte. Vou voltar aqui. Vou tentar conectar com a internet novamente aqui. E aqui tem um site chamado Icon Archive. Esse site tem imagens bastante bacanas aqui que eu posso estar utilizando no meu programa. Como é um site em inglês, a busca que você vai fazer aqui naturalmente também deverá ser em inglês. Ok? Então, você pode procurar algumas imagens aqui. Por exemplo, produtos. Se você colocar produtos em português, obviamente, ele não vai retornar para você produtos. Daí ele pergunta, você não quis dizer produtos? Então, você clica e vai aparecer algumas imagens relativas a produtos. Só o título de exemplo aqui. Vou pegar essa imagem. E aí, para que você possa escolher a imagem correta para utilizá-la no menu, para ele ficar parecido com isso aqui. Está vendo? Então, é legal você usar essas imagens aqui que tenham 32 pixels. Eu, particularmente, recomendo essa imagem. Mas vai depender muito do que você esteja trabalhando, tá? Então, essa imagem aqui, você pode clicar aqui na opção salvar, né? Ela vai salvar algum diretório do seu computador e depois você vai importar para o seu projeto. Como eu já fiz o download dessas imagens aqui em outro momento, eu vou só fazer a importação do NetBeans e mostrar para vocês como é que é feito isso. Eu vou clicar duas vezes aqui em cima dessa opção. E como essas imagens não fazem parte do meu projeto, eu vou ter que adicioná-las. Então, eu vou nessa opção aqui, imagem externa, importar para o projeto. Na opção importar para o projeto, eu vou ter que localizar onde está essa pasta. Então, vai diferenciar um pouco aí para vocês, por conta do sistema operacional que vocês estejam utilizando. Então, o meu aqui está em outro caminho. Vou pegar aqui. Pronto. Eu tenho já essas imagens aqui, que eu já baixei. E coloquei o nome de cada uma dessas imagens, relativo a que parte do menu que ela vai ficar. Vou clicar aqui em próximo. E ele vai me perguntar assim, qual é o pacote que eu desejo colocar nessas imagens. Olha, é melhor você ter um pacote aqui, para que você possa estar adicionando as imagens em um pacote diferente. Para não misturar. Para não ficar uma coisa bagunçada, tá bom? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar aqui rapidamente, porque aqui não tem opção para criar um novo pacote. Vou cancelar essa opção aqui. Vou criar um novo pacote aqui, para que a gente possa colocar as imagens dentro dele. Novo pacote Java. Vou colocar aqui imagens. Pronto. Feito isso, eu vou voltar naquela opção ali. Importar para o projeto. Vou selecionar todas essas imagens aqui com Ctrl A. Próximo. Vou colocar as imagens no pacote imagens. E vou clicar em finalizar. Pronto. Quando eu precisar de alguma coisa aqui agora, eu vou clicar aqui duas vezes. E já vou escolher aqui em que pacote estão as imagens. Um pacote de imagens. E elas já vão aparecer. A primeira opção ali é produtos. Ok. A segunda opção... Compras, desculpe. A segunda opção... Como é que ficou ali? Compras, produtos, entrada. Aqui era... Vou colocar essa imagem aqui relativa à entrada. Ok. A opção sair. Saí. Em relatórios, eu vou clicar de novo aqui. Vou escolher o pacote imagens. Pagamentos. Olha a imagem que eu vou selecionar para ele aqui agora. Pagamentos. Ok. Receitas. Imagem. Vou escolher aqui receitas. Para despesa, eu vou selecionar aqui outra imagem. Ok. Em sobre... Suporte. Suporte. Shift F6. Para ele compilar essa classe aí. Olha como ele está ficando. compras, compras, produtos, relatórios e ajuda. Compras. Produtos. Relatórios. Praticamente finalizado. Praticamente finalizado. Só não está totalmente finalizado. Porque aquela opção, aquela imagem que fica ali no meio, não está aqui ainda. De que forma eu posso colocar essa imagem aqui. A boa parte vocês já devem saber. Para eu colocar uma imagem aqui, eu tenho que colocar um label. Eu posso redimensionar essa imagem. Esse label aqui. E aqui dentro eu vou selecionar a opção propriedades. E venho aqui na opção icon. E vou selecionar novamente aonde está a imagem. Essa imagem eu peguei na internet. Vou apagar o texto que está aí dentro dele. E eu vou redimensionar essa imagem aqui. Pronto. Olha só como ele está ficando aí. Shift F6. Pronto. Compras. Funcionando. Tem uma diferença desse para esse. Que é o tamanho da fonte que nós estamos utilizando aqui. Então se você quiser alterar o tamanho da fonte. Basta você clicar aqui com o botão direito na opção propriedades. E escolher a opção aqui fonte. Naquele caso ali eu estou usando fonte tamanho 16. Então feito isso ele já vai aumentar ali a opção. Compras também aqui. Propriedades. A opção fonte. Está um pouco diferente daquela opção ali. Está aqui embaixo. Fonte. Você pode escolher o tamanho que você quiser. 16. Nesse caso aqui. Vou compilar novamente aqui para vocês verem. Olha aí. Já ficou tamanho diferente. Então você vai modificando o tamanho da fonte para cada um dessesíveis aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Que seja bastante útil. Um abraço.